KKKB Trap V Só lance que elas querem ouvir né Aí, semente Hoje eu só quero transar Depois do baile sei lá Muito mech fumando, nada braba Eu tô sempre com os meus de raça E se o morro lombar A tropa botar pra voltar Elas sabem que nós é trembala Esse é bondidozinho, essa barca A favela tá na moda, os amigos jogam fora Se derram e tenta brotar no bico Sempre uso essas drogas, sempre como as gostosas Essa porra é Rio de Janeiro Tô na lasta com essa glock, tô tipo Travis Scott Olhando as estrelas bem longe Só que aqui é diferente, um baseado pra mente Também tô vendo vários traçantes Acelera e não passa nada Ouvindo retinada, minha bala Novinha quer ir pra treta Fudei com escrita, muito embrasada Posturada é um cara fechada Se eu sorri, esconda a mago Então pega a visão, tô de lança Na mão de manhã vai rolar aquela balançada Hoje eu só quero transar Depois do baile sei lá Muito mech fumando, nada braba Eu tô sempre com os meus de raça E se o morro lombra A tropa botar pra voltar Elas sabem que nós é outra embala Esse é bonde De cordão fininho, nós tá fumando skunk Daqui algumas horas eu vou te levar pra treta Engraçada essa novinha não queria antes Hoje em dia eu como de raiva as interesseiras Fico tá no olho se senta botar com cara A tropa do mano não tem bala contada Beijando na cara diz que não acreditava Você mente nunca tem nem mente pra nada Dama, grana, fama, noites e baile Pra dama, transa, querem homenagem Chamas piranha, velocidade tem lança Drama, uísque, a vontade e fé Hoje eu só quero transar Depois do baile sei lá Muito mech fumando, nada braba Eu tô sempre com os meus de raça E se o morro lombra A tropa botar pra voltar Elas sabem que nós é outra embala Esse é bonde dos índios, sabe? Só lança que elas querem ver, né? Ha 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 ÉVID wives significativo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti